E aí pessoal, estou aqui em Surubim, vou mostrar uma novidade para vocês aqui, que é os pontos turísticos que a gente pode utilizar para tirar foto. Estou aqui na entrada de Surubim, onde tem um boi sendo atacado, e vim aqui com o nosso amigo Emerson Santana, que está aqui comigo, ele vai me ajudar aqui na localização de outros pontos que eu posso mostrar para vocês, espero que vocês gostem, assistam aí até o final que vai ter novidade, e esse vídeo é um vídeo após eu ter chegado aos meus vídeos e inscritos no canal, agradeço aí a todos que puderam me ajudar, e estou aqui dia 24 de fevereiro, é carnaval, então a cidade está um pouco vazia, porque o pessoal procurado ir para o centro do Recife, para outra cidade que tem alguns festejos maiores, mas tem muita coisa aqui para mostrar, espero que vocês gostem e acompanhem até o final. E aproveitando, se você não for inscrito, assista aí o vídeo até o final, deixa aí sua inscrição, um like e comenta o que é que vocês acharam do vídeo, porque isso vai nos ajudar bastante a melhorar mais ainda nosso projeto. Estamos aqui na entrada, é um trevo né, e vou mostrar um pouco mais para vocês e espero que vocês gostem, vamos lá? Surubim é um município brasileiro do estado de Pernambuco, conhecido como a capital da vaquejada. Administrativamente, o município é formado pelos distritos Sede e Shells, sua população de acordo com os nativas do Instituto Brasil, Geografia e Estatística, de 2018, era de 64 mil níveis de vinho na Britânia. A cidade tem este nome em homenagem ao Boi Surubim, que foi atacado e devorado por uma onça nas terras da fazenda de Lourenço Ramos, que deram origem ao município. Surubim também é conhecido pelos seus ilustres filhos, um deles é Abelardo Barbosa, Chacrinha, o velho guerreiro, um grande comunicador de rádio e o maior nome da televisão brasileira. A cidade também ficou imortalizada nos versos da música do Quinteto Violado e da dupla de forró Cirando e Cirinho. Deixe aí pessoal, o seu comentário, o que vocês acharam, que nos ajuda bastante a fortalecer o nosso projeto. Vamos até ali, mostrar aquela parte ali. Está aqui, estamos seguindo para conhecer a praça do Frei Damião e lá a gente mostra para vocês. Vamos lá? Pessoal, estamos aqui no memorial aqui da praça Frei Damião, onde foi feita pelo prefeito José Arruda, José Arruda, no ano de 2000 e reformada pelo prefeito Flávio Edno Nóbrega, no ano de 2006. Vou mostrar a praça para vocês e espero que vocês gostem desse ponto que é muito legal. Temos ali, estátua de Frei Damião, vou lá mostrar para vocês. Os fiéis colocam fitas para agradecer as graças alcançadas. Esse aqui é o Frei Damião. Estamos aqui, que a gente veio deste lado da entrada do Suluvim e vamos conhecer outro ponto. Não deixe de assistir até o final. Estamos indo agora para a praça Didmo Carneiro e lá tem um ponto muito legal para mostrar. Vamos lá pessoal, não deixe de conferir. Estamos aqui na praça Didmo Carneiro e praça São José. Tem uma área muito legal aqui, um ponto turístico que você consegue tirar foto. Essa aqui é a praça São José, onde tem um monumento aqui do Santo. Tchau, tchau. 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 E vamos estar indo mostrar agora para vocês a outra praça. Vamos lá, pessoal! Uma biga romana com 4 cavalos, sendo guiada por um anjo. Vamos lá, pessoal! E o que é que vocês acharam? Pessoal, essa é a Praça Vidmo Carneiro. Agora vamos conhecer a Igreja São Sebastião. Tem uma praça muito límica em frente dela. Vamos lá ver? Vamos lá! Chegamos aqui, pessoal, na Igreja São Sebastião. Temos aqui um pátio muito legal de ficar. O alto, onde fica o 5º, a 2º da Igreja. Vou mostrar para vocês aquela área onde tem a representação do Frei Damião. Essa aqui é a biografia do Frei Damião de Gonzano. Temos aqui a representação dele também, nessa estátua. Biografia do Padre Cícero com o Batista. Temos aqui, na parede, as informações dos papas que passaram na Igreja da Porta. Francisco. Pedro. João Paulo II. João Paulo II. João Paulo VI. e outros. O que vocês quiserem aqui, vocês podem conferir Fica nessa igreja São Sebastião, aqui em Surubim E é muito bonito É um lugar que você pode conferir As informações dos papas que passaram na igreja católica Pessoal, muito bom aqui Vamos seguir agora para conhecer outro local Vamos estar indo conferir a Praça de Jacó E deixa lá seu comentário No que você vai estar vendo lá Vamos lá pessoal Essa aqui é a Praça do Jacó Aqui você encontra Uma outra imagem que eu vou mostrar aqui para vocês Que representa essa praça Começando por ali Esse outro lado é o lado que a gente vai para o povoado do Jum Comenta aí Diz o que vocês acharam Desse vídeo Olha esse jardim aqui Florido Esse cavalo Esse vaqueiro Que fica aqui em frente Ao pátio de vaquejada aqui de Surubim Aqui é a entrada Do pátio de evento De vaquejada Aqui é o muro Onde tem mostrando Todos os patrocinadores aqui Onde tem mostrando Sejam bem-vindos Ao parque J. Galdino E aí pessoal Quero agradecer a você Por ter assistido esse vídeo até o final E convidar vocês aí Para assistir os próximos vídeos que tiver sido enviado Para o canal E deixa aí seu comentário O que é que vocês acharam Desse vídeo E compartilha com seus amigos Se você ainda não for inscrito Dá essa focinha aí Inscreve no canal E faz crescer um pouco mais Esse nosso projeto Vamos lá pessoal Até a próxima Vamos lá E aí 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 E aí